Oi, tudo bom? Feliz ano novo pra você Hoje é uma sexta-feira, sábado, muito bonito em Nova Friburgo E às vezes você pensa que eu só filmo pelo dinheiro, não senhor Hoje eu tô aqui filmando porque gosto, gosto da capital da moda íntima E vou te falar uma coisa, hoje de manhã eu entrei no YouTube lá concorrente De uma cidade que se diz capital da moda íntima Eu levei um susto, por quê? Cada loja tinha 2, 3 quilômetros de distância uma da outra E ele de moto, né, filmando, né, 2.500 visualizações, coisa que eu não tenho às vezes Vou até falar que ele é melhor que eu, mas eu tenho o lugar pra mostrar, ó Tá vendo? É uma loja do lado da outra, ó Aqui não tem negócio de quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros não Tá vendo ali, ó, tacadão dos pijamas, é mais flor Tem loja que eu não filmo dentro porque eu não fui contratado, mas eu posso filmar do lado de fora, né Nada me impede, não é crime Quando eu me formei em jornalismo, eu fiz um pacto de ser imparcial Então eu tô sendo imparcial agora, a fábrica de cueca lá Até no segundo piso ali vai inaugurar um shopping, tá Ali é a Schumacher, ali é a Agatha Aqui é Exotic, tá vendo? Tá dando pra ver? E aqui em cima e embaixo, ó lá, Jocitex lá em cima, ó Tem que subir a escada, tá Agora entrou essa aqui no meu canal, Íntimo Langerie Adoro a tiroféria, ganhou tanto dinheiro com a gente Que tirou férias, acho que volta dia... Dia 5 ou dia 6, essa loja aqui volta dia 6, tá Tá com a gente ali, ó Tá com a gente Oi, tudo bem? Tá com a gente ali, ó Ali, ó A Giovana Tá com a gente Falar nome mesmo Não tá com a gente, mas eu filmo Porque eu direito de ir vir Tá Essas aí, ó, não tão conosco, mas eu filmo Eu sabe por que que eu tô fazendo esse vídeo? Andando pelas ruas de Olaria Pra mostrar que aquela capital da moda íntima lá é Fajuta Essa aqui é verdadeira Uma loja fabricante do lado da outra Eu tô aqui, ó Mostrando a Nana Tá com a gente, ó A Nana Nana Langerie, ó Tá aberta hoje ali Dá um tchau Ele sempre feliz lá, o nosso amigo Então aqui, gente São lojas verdadeiras ali, ó Aqui é verdadeira a capital da moda íntima Vem com essa firula da capital da moda íntima Uma loja de dois quilômetros uma da outra, não Aqui é uma loja do lado da outra, ó Então é a capital da moda íntima verdadeira, não é isso? Então vamos lá, vamos subindo Até não tá com a gente, mas vou mostrar hoje Hoje eu abri um leque como jornalista pra mostrar a todo mundo, ó Só não vou entrar nas lojas No dia que a gente fechar o patrocínio eu até entro, ó Ali, ó Todo lado que você olha tem uma loja de moda íntima E vem me dizer Ai, é São Paulo Ai, é o Brás Nunca, nunca, nunca É Nova Friburgo a capital da moda íntima Olha aqui Essa loja aqui, ó Ela tá com a gente, tá vendo? É a Suami Lingerie Ela vende pijama Olha o diferencial dela, ó Não vou entrar hoje, só tô mostrando Pra disputar com você Que diz que aí na sua cidade é a capital da moda íntima Não é verdade, tá? A verdade é que Friburgo é a capital da moda íntima, né? É uma loja do lado da outra Hoje eu tô apurrinhado, tá? Falou aqui, ó Boas vendas pra você, tá? E o pijama aqui não dá bolinha Eu uso o pijama daqui Então, gente, olha aqui Então, ó Todo beco que você olhar Tem uma loja de moda íntima, ó Tá? Todo lugar, ó Também dizer que lá na sua cidade é a capital da moda íntima Eu ainda não vou te mostrar as fábricas A hora que eu for só nas fábricas aqui no Morrão aqui Ou lá em São Jorge Ou lá em Conselheiro São 7 mil confecções Eles ficam trancados dentro de um imóvel Costurando Trancados porque querem trancar, né? Claro, não é preso não, tá? Entendeu? Não é a verdadeira capital da moda íntima Tá? Vou andando por aqui, ó Aqui é o final da rua, Gustavo Lira Vou descer por lá Só tô filmando as ruas, tá? Dá um tchauzinho Eu tô dizendo aqui pro pessoal do YouTube Que o cara hoje de manhã tava com a maior firula lá, vê só Dizendo que a cidade dele era a capital da moda íntima Aí ele pegou uma moto pra filmar E um quilômetro ou três cada loja, uma da outra Aí agora eu tô mostrando a verdade pra ele Uma do lado da outra, ó Não é bom assim? Comprar assim não é melhor? Então tá, dá um tchau aí Isso é a mais sala Uma boa loja Valeu Bom ano novo, hein? Nós estamos lá Vamos descendo agora Mostrando pra vocês A verdade dos fatos Que Friburgo Nova Friburgo É a capital da moda íntima Muito legal, né? Tem algumas lojas de férias, tá? Mas irá funcionar essa semana E semana que vem, não é isso? Olha lá Ela tá feliz Ela sabe que aqui é a capital da moda íntima, não é isso? Dá um tchau pessoal aí Fala assim A minha loja tá aberta nesse ano novo Entrega pelo WhatsApp, não é isso? Tudo bom, querida? Olha como é que as lojas Espaço íntimo Ainda não me contratou Mas eu vou filmar Porque eu sou um jornalista imparcial Gosto de mostrar a verdade Olha lá Lá em cima Só pijamas Tá vendo? Que lindo Dá pra ver, ver Nesse daí Lá em cima Laura Confecção Lá em cima de tudo Fique Bela Delídia E muito mais pra você Essa rua todinha Até lá em cima É moda íntima, tá? E eu vou descer na principal aqui A Presidente Vargas Tudo bem? Bom dia Olha lá como é que tá lotada a lojinha Olha que linda Olha ali a Nana Como é que tá cheio Parabéns aí Nana Vamos descendo aqui Hoje eu tô fazendo o vídeo das ruas Da verdadeira capital da moda íntima Tá bom? Desafia não, hein? Desafia não que eu te mostro Olha aí Vambora, vambora Olha aí gente Tá funcionando Tá fechada pras férias Ali é o beco Cheio de moda íntima Tá? Olha aí O bequinho O do dinheiro é aqui, ó Vou até o final Mostrar pra vocês Como é que eu te falei Que sou imparcial Tá? Tem essa aí Que já me patrocinou Tá? Não tenho mágoa Quer ir embora Vai Quer voltar Volta Tá ali, ó Tá funcionando, tá? Moda íntima Funcionando, ó Entendeu, gente? Aí o pessoal acha Sabe o que eles acham? Ô, bom dia Tudo bom pra vocês? Estão abertos hoje Ao vivo no YouTube Dá um tchau pessoal Valeu gente Obrigado Não vamos guardar mágoa O dia que quiser voltar Estamos de coração aberto, tá? Um abraço Olha aí que lindo Aí o pessoal pensa Que a gente tá nessa profissão Que a gente é oportunista É vagabundo Eu me formei em jornalismo Pra estar nessa profissão Profissão, ouviu? E tem gente que é tão pão dura Tão pão dura Que ela acha Que eu vou querer o dinheiro dela Eu não quero Eu quero só o meu dinheiro Aquele que eu mereço Tá bom? Eu, quando eu me filiei ao judaísmo Eu pensei seriamente nisso Me dá, meu Deus O que é meu Me dá terra Céu Ouro Prata Mas desde que seja meu, né? Porque a dos outros Eu não quero Tá bom? A gente tá nessa profissão Porque amo a profissão Porque gosta de falar Porque gosta de informar Olha lá Várias lojas, ó O canal ali já patrocinou também Vou mostrar pra vocês, ó E eu tô aí Agora eu vou mostrar uma rua pra vocês Deixa eu ver se eu tenho espaço Ah, devo ter, né? Hoje eu fiz um backup da máquina Apaguei tudo Olha aí Ali, ó Tá cada um da Mandaíns Patrocina a gente sempre, tá? O que você tá dando pra você ver? E é ao vivo, tá, meu amigo? Tá, minha amiga? Com licença Ao vivo nas ruas De Nova Friburgo Não precisa virar a cara pra ela não, tá? Fingir que não me conhece Um abraço aí, ó Que lindo, ó Essa aqui, ó Essa loja patrocina a gente também, tá, gente? É ao vivo Só tô mostrando a rua, tá? Dá um tchauzinho Feliz ano novo pra vocês Senhor proprietário, ó Mais de 30 anos no mercado Qualidade é aqui, ó Dica roupas Tá? Essa dica pra vocês Tchau Vamos lá, gente É ao vivo, tá? Mostrando as ruas de Olaria Tá aberto, ó Pessoal aqui Lá tá tudo aberto, tá? Quero ver as capitais da Mandaíns Que abrem hoje Hoje é sexta-feira Tudo funcionando, tá? Olha lá Tá? Tá funcionando, olha lá Tá? Muito legal, né? Tem algumas lojas fechando, tá? Tem algumas lojas fechadas, ó Negócio de Natal, né? Ano novo Mas tiram férias, tá? Ali Tá a Langerita fechada Lá 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 Lujur Lá em cima, ó Lá, perto do restaurante Onde você tá vendo lá a placa Tá vendo? Lá é a Igreja Matriz Aqui é a Rua São Roque Ok? Então essas lojas aí Tão abertas E aqui é a verdadeira capital da moda íntima E a gente não tá pedindo Pelo amor de Deus pra comprar E graças a Deus A gente tem O canal é nosso O canal do YouTube, tá? Valeu Desculpa se magoei Obrigado, querido Então o canal é meu Eu, né? Eu posso falar Graças a Deus Direi de ir e vir Até o YouTube me aceitar No primeiro ele me detonou, né? E... Mas esse agora Eu tô fazendo toda a regra, né? Fazendo pacto mesmo Pra gente continuar, tá? Loja nova Tá bom? Aí eu tô aqui, ó Oi, tudo bom? Vendendo bem? Vai melhorar Bom, vamos pegar a rua ali A principal, a Presidente Vargas Ali é a Dica Roupas Funcionada 2533-5631, tá? Fechou cedo hoje Mas tá aberta pra você o ano todo Ok? Aqui tá aberto também, ó Ali tá aberto Não patrocina, mas a gente tá mostrando Tem alguns que estão fechando agora meio-dia, tá? E agora eu vou lá Vou voltar agora Porque eu vou almoçar Vou almoçar Pegar um restaurante Almoçar E... Daqui a pouco a gente volta Com mais informação pra vocês Tá bom? Bom, gente Sou o Luiz do Free Magazine Na verdadeira capital da moda íntima Chupa que é de uva E o canal do YouTube é meu, né? Eu posso filmar o que eu quiser, não é isso? Então tá bom Por isso que eu gosto, né? Direito de vir, né? Valeu? Tô botando pra você informando, tá? Que é o Larinha, Presidente Vargas, ó A Ronde você vai parar de ônibus É lá embaixo Vai andar isso tudo a pé Que é tranquilo, tá? Vai andar tudo a pé Tudo tranquilo aí Você vai andar até o final da rua Muito legal, né? Você gosta de estar comigo o ano todo, não é isso? Comércio todo aberto, tá? Hoje tá aquele calorão Se eu tivesse em Rio das Oces Eu ia dar um mergulho, né? Rio das Oces seria bom? Fala aqui pro YouTube Quem dera Por que você não vai? Pode ir de ônibus É baratinho É 25 reais a passagem Pra Rio das Oces Pela Mil e Um Sabia não? Tá barato 25 reais Você desce por Casimiro, né? Ali, ó O salgadinho dele é o mais barato de Freebook Tá quanto agora? 1 real Ainda? Como é que você faz pra ganhar dinheiro? Vende muito, né? Vende com quantidade Vende pra pessoa ser Ayrton Senna Parece porque eu fiquei com Ayrton Senna Dá um tchau aí Aí o cara tava falando assim O cara tava falando assim pra mim ali em cima Só pra você entender Você tá filmando por quê? Eu falei Porque o canal do YouTube é meu Então aí eu filmo quando eu quiser A hora que eu quiser Não é isso? Não, não é você não Tem gente que acha que você não pode trabalhar, né? Tá escondendo alguma coisa É, deve estar Mas eu não quero nem saber, tá? Dá um tchauzinho Você que é famoso Um abraço, querido Bom ano novo pra você, tá? Vamos continuar aqui Aqui é a Igreja Batista, tá? Centenário Igreja Batista Ah, muito show, né? Eu prefiro filmar a rua Com o carro andando Do que ficar fazendo firula Igual muita gente fica aí Com a publicidade esquisita, né? Tem uns que pagam até o cafu Pra jogar bola Eu prefiro filmar a rua A rua é muito mais bonita, né? Olha aí Tô chegando lá no restaurante, tá? Vou desejar pra você muita paz Muita saúde Feliz ano novo, tá? Tá suando bastante Caminhar faz bem, tá? Quando eu entrei nessa profissão também Eu falei assim pra mim mesmo Há uns 50 anos atrás Ô, Matias Ô, homem da prefeitura É o homem que manda Olha aí Aqui também é uma esquina boa, tá? Muito legal Amanhã ou depois Eu vou pra região dos lagos Mas hoje eu Amanhã eu vou filmar uma loja Sábado E domingo eu vou viajar Tá ok? Beijo Beijo Beijo